Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Hoje eu venho trazer para vocês uma ideia, uma dica de como criar seus próprios materiais de scrapbooking. Então, nós vamos fazer carimbos, isso mesmo, carimbos, utilizando faquinhas de corte. Quem faz scraps sabe muito bem da importância, da beleza que as faquinhas e os carimbos trazem os nossos projetos. E por que não juntar os dois, os carimbos e as faquinhas, para fazer os nossos próprios materiais e embelezar ainda mais os nossos trabalhos? Bom, gente, eu fui inspirada nesses dois carimbos aqui. Esse daqui é um carimbão filme da Arte.1 e esse outro aqui é de alfabeto da Peebles. Eles podem ser utilizados com carimbeira ou com tinta e é fácil de limpar eles depois, é só usar um lenço umedecido de neném, igual como a gente faz com os carimbos de silicone, que eles ficarão limpinhos novamente. Pois bem, então, seguindo a proposta que eu quero apresentar hoje para vocês aqui, a gente vai utilizar EVA. Esse daqui é um EVA escolar, gente, ele é bem fininho, ele tem apenas um milímetro de espessura. E por ele ser um EVA bem fininho, nós vamos utilizar quatro recortes com a faquinha a nossa escolha. E para cortar ele é bem simples, gente, a faquinha já está aqui posicionada. Eu gosto de ir e voltar com a SISX para garantir que foi cortado perfeitamente o meu EVA. E estando agora com os quatro recortes aqui, nós vamos colá-los com o auxílio da cola para EVA ou cola de isopor. Cuidem para que os recortes fiquem bem alinhadinhos e bem coladinhos. E aí, é só deixar secar para a gente começar a utilizar ele. E uma vez que o seu recorte lá, o seu carimbo artesanal já estiver seco, é hora da gente carimbar. Para isso, vocês podem utilizar ou uma base acrílica que a gente usa no carimbo de silicone, ou então fazer o seguinte, como eu vou usar cola, eu comprei essas plaquinhas daqui da SISX para essa marca aqui. A Sideric. Ela é pequenininha, ela é um pouco grossinha, tá vendo? Então, dá uma certa firmeza. É muito parecida com o do carimbo aqui da Arte.1. Daí, vocês vão pegar uma cola em fita, essa aqui é reposicionável, gente. É muito fácil de encontrar, tem marcas nacionais já, que já vendem esse tipo de cola reposicionável. E aí, você vai passar no fundo do seu carimbo artesanal, o seu recorte. E aqui é só você colocar na sua base, pegar a sua carimbeira ou tinta, carregar bastante, certificar que você carregou bastante o seu carimbo, e fazer a carimbada. E olha, pra limpar, o procedimento é o mesmo. Toalhinha de bebê. E aí, eu vou fazer a carimbada. E seu carimbo tá novo de novo. Pra armazenar ele, gente, é fácil, só você tirar aqui da base, e cola numa folha de acetato. Que aqui, o seu carimbo, você retira, cola na base, e cola na base, passa lá a sua carimbeira, carimba como de costume, e repete o processo de limpeza normalmente. retira lá da base, cola no seu acetato de volta, e é só trabalhar com seus projetos lindamente. Uma outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, como a gente usa a cola reposicionável, a sua base tende a ficar com alguns risquícios dela. Pra tirar, é muito simples. É só você pegar um pedaço de papel, ou o lencinho umedecido mesmo, e usar um pouquinho aqui desse produto, esse tira-grude. se livra nesses pontinhos de cola da sua base. Fica como nova. Mas, se você não tem essa base alternativa aqui, da Sideric, ou uma base de acrílico normal pra carimbos, vocês podem comprar uma caixinha de CD e fracionar elas. E daí, você pode já colar definitivamente seu carimbo aqui, ou não, você vai escolher. Então, é essa a dica que eu tenho pra trazer pra vocês hoje, gente. Espero que tenha sido útil, que vocês possam fazer vários carimbos, vários modelos, aproveitar todas as suas faquinhas com outras formas também, além de cortá-las. Espero que essa ideia incremente ainda mais os projetos de vocês. Muito obrigada pela companhia de todos. Aos novatos, sejam muito bem-vindos. Não deixem de se inscrever pra acompanhar todos os vídeos que eu lanço semanalmente. Beijocas no coração de cada um de vocês, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti